Hoje é um dia feliz para mim, uma tarde feliz. Acabo de receber a informação do Conselho Municipal de Transporte que aceitaram a nossa solicitação de redução da passagem para R$ 3,50. A passagem dos coletivos que estavam em R$ 4,00, nós conseguimos aprovar no Conselho que eles reduzam para R$ 3,50. Um sonho que começou lá em 2008, quando fui candidato a prefeito e chamei o Anísio, que hoje é o nosso superintendente do RB Trans, para ir a Curitiba, para a gente ver como era o valor da tarifa em Curitiba, a sua composição, para discutir, para entender isso, porque eu nunca aceitei que a tarifa de Rio Branco pudesse ser esse tamanho que é. Então, por isso, desde quando a campanha deste ano passado, nós falamos em redução de tarifa, iniciamos o ano o tempo todo trabalhando nessa linha para reduzir tarifa. E aí, graças a Deus, que agora chegou a hora, a tarifa, se Deus quiser, assim que a Câmara aprovar os projetos direitinho, a gente vai ter a tarifa reduzida a R$ 3,50. Isso porque nós estamos garantindo o pagamento das gratuidades que saíam das costas do passageiro. Muita gente não sabe disso, mas os nossos passageiros, que são as pessoas que muitas vezes não têm uma bicicleta para andar, tinham que pagar R$ 4,00, porque ele pagava o equivalente a R$ 0,50, só para as gratuidades que se tem no transporte coletivo. E aí a Prefeitura puxou para ela essas gratuidades. Então, por isso, a gente está reduzindo já para R$ 3,50. Mas temos o projeto ainda, vamos continuar discutindo agora, para na próxima redução a gente reduzir talvez para R$ 3,00, quando a gente vai entrar num acordo com o Governo do Estado, Prefeitura e tal, por essa gratuidade que se tem dos alunos, que são transportados também e que quem banca o transporte são as pessoas que têm que pagar a passagem. Então, a gente tem que tirar tudo isso das costas das pessoas que são os mais humildes, os mais simples, e que muitas vezes, volta a assistir, não têm dinheiro para poder comprar uma bicicleta. E aí